Sensação em todo o Mercosul, senhoras e senhores, Sabadato apresenta... Calypso! Do tamanho do Brasil, o seu nome é o Mercosul. Calypso! Mais um! Parece até com flor de fadas, mas assim aconteceu, Eram os dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encansada, pedi pra lua dois amantes, E iluminassem essa hora, pra esse amor eternidor. Mas num passeio de mágico, você desapareceu, O efeito se maldito, o único que se perdeu. E o meu coração partido, foi sofrido e foi sofrido, Tentando se encontrar na madrugada, Tentando se encontrar na madrugada, A lua me traiu, Acreditei que era pra valer, A lua me traiu, Fiquei sozinha e louca, Por você a lua me traiu, Acreditei que era pra valer, A lua me traiu, Fiquei sozinha e louca, Por você a lua me traiu, A lua me traiu, A lua me traiu, Não consigo se esquecer, A lua me traiu, 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 E essa hora, Pra esse amor eternizar, Mas num passeio de mágico, Você desapareceu, Um efeito se maldito, O único que se perdeu, Tentando se encontrar na madrugada, Tentando se encontrar na madrugada, Fria a madrugada, A lua me traiu, Acreditei que era pra valer, A lua me traiu, Fiquei sozinha e louca, Por você a lua me traiu, Acreditei que era pra valer, A lua me traiu, Fiquei sozinha e louca, Por você a lua me traiu, A lua me traiu, Fiquei sozinha e louca, Por você a lua me traiu, Não consigo se esquecer, A lua me traiu, Apaixonado por você Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração E eu não dirá pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz O maior movimento musical do Brasil do século Você sempre não quis E que importa se eu chorar Eu te amei e vou te amar Mas você nunca me afogou Mas eu não vou desistir Vou voltar pra conseguir encontrar outra paixão Não dá pra conseguir encontrar outra paixão Não dá, não vou, nem quero mais Movimento em todo o Brasil Em cada cidade Mas eu não quero mais você em minha vida Preciso encontrar outra paixão Pra se esquecer Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração E eu não dirá pelo amor Não me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos E os meus sonhos de amor Você sempre não quis Não me perdi na paixão 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 O que é isso? Não cabe o macio, né? Aí! Sábado, feliz! Ok, o que é o seu negócio? É, o meu amado. Eu me recordo, que não usamos Eu não sou muito amareci E sem alegria Vem sucesso no Caliço na sequência Vem Caliço com o Leão Vem sucesso Caliço Chega pra cá meu bem Eu vou te ensinar a cantar Canto o estado do coraio Ali é o que Chegou a brigar Estou em que for a questão é vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando Todo o corpo de pé Depois que a festa de carinha A gente pode fazer tudo a minha vez Vem que eu vou prazer pra rodar E pra gerar no salão E o que o estado vai mexer com você E com o seu coração Então para não ligar Estar a tua mão Que o estado toda Essa é o meu som Eu vou alumando agora Eu vou te ensinar Que o estado muito mais Você só vai encontrar no Pará Não para não ligar Estar a tua mão Quero que o estado toda Essa é o meu som Eu vou alumando agora Eu vou te ensinar Que o estado muito mais Você só vai encontrar Eu vou te ensinar 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 E eu vou te ensinar E eu vou te ensinar E pra gerar no salão Não, que essa pessoa vai mexer com você e com o seu coração Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda, é assim eu tô Saudar o manto agora, eu vou te ensinar Esse pôr com a luz e só vai cantar, não parar Não para não, vem cá, me dá a tua mão Quero que sinta toda, é assim eu tô Saudar o manto agora, eu vou te ensinar Esse pôr com a luz e só vai cantar, não parar Eu vou te ensinar Te toca Oh baby, baby As vezes penso que você está de gozação Ou tá lutando banca só pra chamar atenção Mas não quer chegar Com medo de um fora Enquanto isso, eu fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo tá se botando Logo, logo eu vou embora e você fica aí Chocando o dedo com a cara de babaca A culpa é sua, a culpa é sangue de barata Tô louca pra beijar, não vem me azarar Não vem porque não quer Tem medo de mulher Vem me dar Beijo Um beijo Um beijo de arrepia Um beijo apaixonado com sabor de chocolate Um beijo Um amor, um beijo, vem me dar Um beijo de cereja coladinho com o seu bar Beijo Um beijo Um beijo de arrepia Um beijo apaixonado com sabor de chocolate Um beijo Um amor, um beijo, vem me dar Um beijo de cereja coladinho com o seu bar Vem me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepia Me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado e demorado pra faltar o ar Me dá, me dá, me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepia Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Beijo grudado e demorado pra faltar o ar Bene Beijo grudado e demorado pra faltar o retro Um beijo e demorado remorado pra faltar o nedc Com uma cara de batata A culpa é sua, a porta é sangue de barata Tão louca pra deitar Não vem me azarar Não vem porque não quer Primeiro de mulher Vem me dar Um beijo Um beijo de arrepia Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Um beijo você vem me dar Beijo de cereja, cola de um bem selvagem Beijo Um beijo de arrepia Beijo apaixonado com sabor de chocolate Beijo Um beijo vem me dar Beijo de cereja, cola de um bem selvagem Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepia Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado e bem lando pra sua barulha Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepia Me dá, me dá Me dá, me dá Beijo grudado e demorado pra faltar o ar Oi Sensação do Brasil, Calypso Calypso do Chimbinho e da Joelma A gente quer aproveitar e mandar um grande beijo Pra galera de Vitória do Espírito Santo Que ontem foi maravilhoso Trinta mil pessoas Nossa Jojô, você tá arrebentando Jojô Daqui a pouquinho a gente vai estar no Rio de Janeiro Aonde lá no Rio, hein? São Cristóvão São Cristóvão São Cristóvão São Geraldão São Geraldão? É É isso aí, eu adoro o show assim Aliás, vocês sabem que assim como vocês são sensação Sabadaço tem as suas sensações E sabe qual é a maior sensação hoje do Sabadaço fora o Calypso? Traz aqui É a prova do prego É verdade Ah, eu sempre quis fazer isso aí Você sempre quis fazer? Não, você vai fazer Põe aqui no centro Dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro Chimbinha, chimbinha Calma, calma, tudo não Abra a mão aí 100 reais primeiro Eu sou pobre Chimbinha, primeiro a Joelma Joelma, presta atenção Não, tem que começar do começo, Joelma Não pode, não pode relar assim Não pode relar assim Eu vou ensinar a vocês, meninas Vocês também vão bater Você já pegou no martelo do leão? Você dá licença Já pegou já no martelo do leão? Hã? Não, no martelo do leão não Olha, tem uma dica que eu dou Esse martelo, ele é muito fino aqui Não, não, não vem achar que o martelo do leão é fino Não vem achar que o martelo Eu tô fazendo uma propaganda do meu martelo Você fica falando que ele é fino Olha, presta Cadê a Mara, Alexandre? Você ficou com ciúme e foi embora, tá vendo? Ficou com ciúme e saiu É a mulher que mais xixi faz na televisão do Brasil Pega aqui na poma Isso, o Walter pega aqui Porque se pegar aqui, não dá alavanca pra bater Se você bater três Vai ter mais velocidade, né? Eu aposto o seu cem com quinhentos Três 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 batidas, vai Primeira, Joelma Boa, Joelma Não, calma, comadre Calma, comadre Calma, vou te explicar, comadre Calma, segura aí Segura aí Calma, calma Isso, exato Isso, Joelma Você sabe tudo Agora, mais pra trás um pouco do martelo, Joelma Mais pra trás Assim, senão não vai bater Aí Isso Dá uma miradinha e manda bala Boa, Joelma Boa, Joelma A primeira foi, Joelma Vai Calma, calma Concentra, Joelma Vai, Joelma Aquela primeira não valeu Vai A primeira não valeu Segunda Você sentiu que você foi muito... Você acertou, mas não aconteceu nada Você nem bateu, né? Você bateu? Não bateu, né? Foi a primeira, é Falta mais duas Falta mais duas, vamos mais duas Vai, Joelma Vai Boa, Joelma Boa Yasmin A mesada dessa semana Yasmin vai ser gorda Vai dar pro leite Vamos lá Boa Calma, calma Calma, calma Você ganhou cem Agora quer apostar o seu cem Eu dou quinhentos Quantas marteladas? Três batidas exatas Agora eu sou chato Mas se eu errar não vale Se você errar vale, ó Cem Duzentos São três acertos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Você quer passar pro Chimbinha Tentar Quer apostar, ó Quinhentos Ó, ó Quinhentos Ó, quinhentos Ó, quinhentos Pera, pera, pera Tá casado Tá casado Quinhentos com cem dela Seiscentos Segura nessa mão Que é pra você não segurar na madeira Tem que ser Atenção A diretoria tá falando Que tem que ser três mesmo, hein Eu sou pão duro, hein Primeiro Não quer segurar O que vai fazer, Joelma? Deixa ele Que é perder meu dinheiro Uma Ah Segunda Aí, agora ele vem Com tudo Tem que ser a última Forte Ah Daqui, daqui Meu dinheiro Daqui, meu dinheiro Daqui, meu dinheiro Você tá rindo, hein Depois Já pegou no meu martelo? Hã? Quer pegar no meu martelo? Não Calma, Chimbinha E companhia Caliço A verdadeira A verdadeira O que você não ficou feliz Quando a gente se preparou Opa da roupa Deixa de onda Meu bem, vem pra cá E vamos nos filmar Nesse fogo do amor O que você não ficou feliz Quando a gente se preparou Deixa de onda Meu bem, vem pra cá E vamos nos filmar Nesse fogo do amor O que dá um toque Que eu já tento encontrar em você O que dá um cheiro Que essa noite vai Pra me ver O que dá um toque Que eu já tento encontrar em você Que eu já tento encontrar em você O que eu já tento encontrar em você Que eu já tento encontrar em você Me mande uma trata Eu vou ver O que eu já tento encontrar em você Que o meu coração Que saudades Não vai aguentar Caliço! Caliço! Seguindo que não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de andar, me deixei de ficar Teu amor que amaneci todo o amor Seguindo que não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de andar, me deixei de ficar E vamos nos queimar nesse corpo do amor O que me dá um toque Que eu já tento encontrar em você O que me dá um cheiro Que essa noite vai prometer Caliço! 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 Tchau, pessoal!